Amiga, aconteceu tanta coisa nesses últimos dias que vai ter que ser por áudio pra te contar tudinho. Tá prestando atenção? Além de ter encontrado toda a inspiração que eu precisava, conheci três meninas maravilhosas que são por estilo. Elisa, Margarida e Sibeli. Eu tava num mirante e aí eu vi duas meninas que pareciam ter saído de uma capa de revistas. A vista do lugar também era sensacional, né? Como tudo aqui em Lisboa. Mas agora voltando pras meninas, nesse dia elas só me viram e pediram pra eu tirar uma foto. Aí, tudo bem, né? Eu peguei, tirei e continuei meu passeio. Não, e aí você não acredita. No outro dia eu encontrei com as meninas na beira do rio Tejo. Aí elas me viram e me chamaram pra sentar com elas. E foi nesse dia que eu conheci a Elisa, que também é muito estilosa, nossa. Depois daí a gente saiu várias vezes. Elas são muito animadas, elas são demais, elas queriam me mostrar tudo por lá, sabe? E sempre, óbvio, maravilhosas, impecáveis, cada roupa. Ai, eu sou apaixonada por esse lugar. Sério, Lisboa é demais. Até as crianças parecem ter saído de um desfile de moda. Ai, esse lugar me inspira demais. E falando inspiração... Ai, amiga, eu conheci um cara incrível, o Rodrigo. Não, assim, a gente cruzou olhares e aí foi meio amor à primeira vista. Ele já pediu pra sentar na minha mesa, a gente conversou, se deu super bem. Óbvio que ele é mega estiloso também. Foi no mesmo mirante que eu conheci as meninas, acredita? E as meninas também amaram ele. Bom, depois de muito babá nos looks e no estilo da galera daqui, eu pensei e propus de fazer um editorial com eles e eles toparam, você acredita? Ai, aí era um look mais lindo que o outro. A gente fez assim, bem verão, sabe? Nos inspiramos nos desfiles aqui da Europa. Ficou tudo lindo. Ou, como eles dizem por aqui, ficou bué giro. As fotos ficaram incríveis. Tem muito carão, looks bafônicos, paisagens maravilhosas. Ai, você vai amar tudo isso. Não vejo a hora de mostrar pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.